Eu acho que é o peixe do altar, a cana na porta, vem para o meu amor Se você me afasta, se eu não toleio, eu te tocar a voz Eu te tocar a voz, eu te tocar a voz Agora, eu não tomei o meu amor Eu não tomei o meu amor, eu não tomei o meu amor Eu não tomei o meu amor, Senhor O tempo que não tá chegando, Senhor, chegou Chegou Se eu não tomei o meu amor, eu te tomei o meu amor Chegou, chegou Chegou Enquanto eu tenho que entender o meu amor, eu te tocar, eu te tomei o meu amor Chegou Amém.